Como compartilhar os jogos da sua biblioteca aí com amigos ou familiares? Bom, a primeira coisa que você tem que entender é que pra você compartilhar seus jogos com outras pessoas eles vão ter que passar a conta deles pra você, pra você logar no seu PC pra você poder liberar o acesso. Se eles não passarem a conta pra você, não vai dar pra fazer isso, tá? Então esse aí é o primeiro passo. Pega a conta do seu amigo e loga no seu PC. Só pra deixar claro, a pessoa que quer o jogo emprestado que tem que passar a conta. O dono do jogo não precisa passar a conta. Bom, depois que você logar então a conta dessa pessoa que quer o jogo emprestado você vai vir aqui em cima em Steam e vai vir aqui em configurações. Lembrando aí também que não dá pros dois jogarem ao mesmo tempo quando um estiver jogando, o outro não consegue jogar. E quando o dono do jogo abrir o jogo se o outro que tiver com o jogo emprestado estiver jogando o jogo dele vai fechar pro dono jogar, tá? Basicamente é assim que funciona. Bom, agora nós vamos vir aqui em família e compartilhamento e vamos clicar aqui em autorizar compartilhamento nesse dispositivo. Deixa assim azulzinho aqui com o negócio branco pra direita. Pra você escolher quem que você quer que possa usar seus jogos então basta você vir aqui e deixar a bolinha branca pra direita deixar azul aqui. Quem tiver assim cinzinha não vai conseguir jogar seus jogos. Então aqui você escolhe, tem aqui também o modo família onde você pode escolher se você quer compartilhar todos os jogos ou apenas jogos que você escolher, tá? E também tem aqui o compartilhamento de biblioteca onde aqui você pode revogar aí pra pessoa não poder mais jogar os seus jogos e aqui também diz que nem todos os jogos podem ser compartilhados, beleza? Então é isso. Essa foi a dica de hoje. Valeu, falou e até mais.